Tenho esperança de ver, de ver você chorar As lágrimas que eu derramei Uma por uma você tem que derramar Tenho esperança de ver, de ver você chorar As lágrimas que eu derramei Uma por uma você tem que derramar Chora, chora, chora meu bem Porque nada mais farei Olha as estrelas lá do céu Elas são lágrimas que eu já chorei Mas chora, chora, chora Chora meu bem, porque nada mais farei Olha as estrelas lá do céu Elas são lágrimas que eu já chorei Tenho esperança de ver, de ver você chorar As lágrimas que eu derramei Uma por uma você tem que derramar Tenho esperança de ver, de ver você chorar As lágrimas que eu derramei Uma por uma você tem que derramar Chora, chora, chora Chora meu bem, porque nada mais farei Olha as estrelas lá do céu Elas são lágrimas que eu já chorei Chora, chora, chora meu bem Porque nada mais farei Olha as estrelas lá do céu Elas são lágrimas que eu já chorei Tenho esperança de ver, de ver você chorar As lágrimas que eu derramei As lágrimas que eu derramei Uma por uma você tem que derramar Tenho esperança de ver, de ver você chorar As lágrimas que eu derramei Uma por uma você tem que derramar Chora, chora, chora meu bem Porque nada mais farei Olha as estrelas lá do céu Elas são lágrimas que eu já chorei Chora, chora, chora meu bem Porque nada mais farei Olha as estrelas lá do céu Elas são lágrimas que eu já chorei E aí Ai riêiro E aí E aí Amém.